Sejam muitíssimo bem-vindos a um novo episódio do Assassin's Creed 3, aqui no canal dos Double F Games. E, no último capítulo, para quem perdeu, basicamente, o nosso grande Connor esteve a participar, depois de ter participado num episódio anterior, num episódio histórico da Revolução Americana, aliás, o grande evento que começou propriamente os conflitos armados entre os patriotas da Revolução Americana e os lealistas britânicos, dos casacos vermelhos, que tinha sido o Boston Tea Party, no capítulo anterior, então, nesse capítulo anterior e agora na semana passada, nós, basicamente, ajudamos no primeiro conflito armado a batalha de Concord e Lexington, a controlar, basicamente, as tropas como tenente e, pronto, e auxiliar aqui os colonos contra os imperialistas. E, também, estivemos, antes disso, a tentar chamar a atenção de que os britânicos vinham, precisamente, atacar os colonos e as milícias locais aqui em Davenport. Agora, vamos seguir, prosseguir com a aventura e ver o que é que nos aguarda já nesta próxima missão. Tenho aqui uma arma cheia de balas, sem balas nenhumas, aliás. Sou amigo meu, I come in peace. I'm looking for Israel Putnam. On whose orders? Samuel Adams. Follow me. Por acaso, não é o Paul Anderson. Não é a voz dele, do Peaky Blinders. É muito possível, por acaso, por acaso. É muito possível, por acaso, por acaso. Não, mas não é, não é. Um bom chalinho pode fazer o Red Coast re-think a sua estratégia. E o que é de John Pitcairn? Esse bóstrodo é o caigoso da banda. Ele apareceu, de vez em quando, para nos traitar, ou enviar os guardos por meio de cano-fio. É tudo bem, mas você tem que ver o que é que você já conhece. Eu diria que às vezes há as suas conhecidas séries que aparecem em jogos, tipo, como é que ele se chama? Agora eu não lembro o nome dele, mas se vocês conhecem o Outlander, o ator que fazia The Dougal, é basicamente o voiceover do general escocês quando ele faz discursos, tipo, no início das batalhas, no medieval 2. Total War. Portanto, às vezes acontece. E eu descobri isso no outro dia. E não podiam ter feito escolha melhor, sem dúvida, porque o game é espetacular. E o melhor é que ele na vida real nem sequer fala, não está a que esquecer. O que ainda é mais impressionante. Uh, mais uma batalha? Muito obrigado por suas excusas, senhoras e senhores. Devemos estar construindo em Bunker Hill. O Breeds está mais perto da cidade, mas também está mais perto da sua artilíria. E isso é mesmo, tipo, uma... A prazo de uma trancheira, muito antes das trancheiras existirem. Oficialmente. E vamos falar assim, tipo, no meio da lama. Vamos lá, tentar chamar o Ford dos percursos. Os Redcoats, realmente, se não agora em... Estão a dar cabo de nós, não é? Bom, eu gosto das soluções que os jogos antigos do The Secondary Series vinham. Da pessoa, basicamente, ter que correr e passar por destroços e coisas do género. Um jogo faz isso que não se venha ao Black Flag. Não, 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 não. Ok, nice. Deixar a bola negra no front do avião. Ok, subterfúgio para destruir navios ingleses. Continuamos a ajudar aqui na revolução. Muito fixe, meu, é? Estas missões têm sido muito correiras, sinceramente. Oh, yeah. Eu acho que aqui, ao contrário do Assassin's Creed 2, não dá para melhorar a armadura. Quem diz 2, tem que falar toda a trilogia do Ezio, não é? Porque, pronto, basicamente o gameplay era muito parecido entre os jogos. Pelo menos em termos do que a gente conseguia fazer com as... Com melhoramentos e tudo. Ok. Mais uma visita aqui. Ok. Não, 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 não. Estes aqui são mais leixados, tem que irmos a chegar com um kill Eu acho que as coisas são sempre piadas mesmo Ok Ops Nice Vamos só ver a coisa a expolir Ok, suba no mastro e toca a bandeira no navio Que é para reclamar isto como propriedade dos patriotas Ok Muito bom Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, Jesus Oh, é isso. Oh, yeah. America. America. Não, pensei que era para pôr-nos dois nos vídeos mesmo. Oh. Ok. Ok. E saltamos logo para outra missão, logo, diretamente. Ok. Há uma destruição que eles fizeram aqui. Não é nem bossa. Isto é bossa, não é? Penso que será. A cidade está aqui mais pôr-o acima de nós sempre. Tchau. 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 Vamos lá até com Israel para mostrar que a gente não morreu a final nesta missão. Ok, agora o que a gente vai fazer? Fale com ele. Falei. Isso foi uma conversa. Lá, tudo isso, eu tenho medo. Mas ainda, essas palavras nos levam até agora. E o que por Pitcair? Ele foi embora de Boston. Como eu disse, ele deveria. E colocou um campo na Moulton Hill. Não há boa maneira de se aproximar. Não com aquele maelstrom que está lá embaixo. Então... Eu acho que você poderia se aproximar um pouco. E esperar para que a gente se abençoe os randos. Não há tempo. Eu tenho que ter uma chance de aproximar. É duas vezes que você propôs o impossível. Eu não vejo outra escolha. Não deixe seu maelstrom aqui, filho. Eu espero que você tenha uma desculpa pela minha volta. Eu espero que você tenha uma desculpa pela minha volta. Não há pouco pela minha volta. É pá, ficou alguma de... Isto é impedição. É. Como é que eu evito que se esparem contra mim? Temos de ser mais rápidos, ou a andar um bocadinho mais atrás de coitos de... de seres protegidos. Pô, vou. Foda-se, não é por aqui, meu. Pera, nós calhar temos que esperar... Deve haver alguma maneira de controlar os disparos dos canhões. Tipo, quando é que eles estão a disparar? Pô, vou. Foda-se. 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 Como é que se atravessa com a merda do tempo? Também tem aqui umas missões também que nos digam. Às vezes. Ok, parece que é mal que eles disparam. Eu não sei o que é mais fácil. Sai, sai caramba, sai. Ai, sai caramba. Oh, 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 oh. Ah, fogo. Conseguimos voar fogo. Oh, caralho. Oh, puta caberina. Oh, puta caberina. O que é que você pôde? Minhas kum. Sim, vamos lá. O que é isso? Vou puxar daqui Oh, caralho Ok Vamos lá Connor, temos que andar um pouquinho mais rápido Boa Sim, John Pitcairn, finalmente vamos ter a oportunidade, ok E vai ser o fim da sequência 7 provavelmente Vamos Vamos lá Vá Tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E se não for um treino, temos que andar um bocadinho. Vai precisar encontrar uma loja na Nova York para mudar estes robes e se der para pintar os robes. Eu não sei se dá aqui no Assassin's Creed III como estava na trilogia do Ezio. E tenta de alguma maneira comprar balas, eu preciso mesmo para a nossa pistola. Ok. E agora descobrimos que há um plano para assassinar George Washington, provavelmente por parte dos Templários mesmo. É natural que sim, ele é o líder da revolução, é ele que tem a moral toda, não é? Ele que nos está a dar a moral aos colonizadores, aos patriotas. Olha, comércio. Vamos comprar coisas. Será que há coisas para comprar? Consumíveis. Ok, flechas ou cartucho. Cartucho sim, bora. Espera. Ok. E já agora, flechas também porque já não tem nada no nosso arco. Ok, legal. Ele só vende consumíveis a este gás, mas não vende tipo armas novas. Isso tem que ser mesmo tipo numa loja, provavelmente. Ok, mas... Thank you, dear sir! Ao menos agora já temos balas. Nice. Eu já tinha visto esta caravana no outro dia. Já me tinha chamado a atenção. Deixa passar os Red Coats. Olha a puta que pera eu. Mas bem para o meu lado. Ok. Isto é fixe, vamos conhecer um sítio novo. Ah, pera. Parece que aqui vendem cenas. General Store. Ok. Ok, nice. Vamos lá ver. Assim não precisamos de esperar para Nova York. Não, não é isto, velho. Como é que eu saio, meu? Como é que eu saio, meu? Realmente eu não quero nada disto. Quero, pois. Comércio, exatamente. Quero, pois. Comércio, exatamente. O que é que vocês têm à venda aqui, meu? Não. Traje? Ok. Traje de Boston. Traje de Jameson. Ah, mas dá para pintar. Estão a ver? Olha que fixe. Traje de Charleston. Não há todos que dão aqui. Traje de LEDs, eu? Aham. Não, mas eu não vou. Já usamos Ultra as LEDs durante tanto tempo. Não. Um... Eu dou originais. Eu dou um bar. Este é do Assassin's Creed, Black Flag, Arno Dorian, Unity, Alexios, do Odyssey, mas eu nunca usei este de trás com ele, mas ok. Agora vamos para Nova York, por isso que vamos fazer o Thresh, Nova York? Ok, vamos lá para o Boston. Então, na altura demos uma espadinha melhor, não era? Rappera francesa, 4 de velocidade, 2 de combo, 4 de dano. 1 de velocidade, 2 de dano, 1 de combo. Ok, mas isto dá bastante dano por isso, bora. Ok. Armadura não há nada que eu possa fazer, no entanto, infelizmente. Até porque não tenho armadura mesmo, não é? Ok, uma roupinha diferente, roupinha de Boston, apesar de irmos para Nova Iorque. Mas pronto, também não nos deixam comprar a roupa de Nova Iorque, não. Enfim, o meu cavalo! Oh, abandonou-me, meu. Bem, tem ali mais um, posso ir roubá-lo. Ah, merda. Ah, merda. A ver se ainda tem que ter roubado o cavalo, pois começaram atrás de mim, não é? Outro. Estou a ver que há um baú para aqui, alguns. Deu-me, não é? O que é isso? Ah, melhor. Então, que a planta não é ali, não, 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 nem gotos. Tem aqui tem aí. Tô, vamos lá. Estamos bem curtinho. Tja, 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 tja. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ah, eu não consigo perceber não. Não é que no baú meu, está aqui claramente uma coisinha que tem um baú. Que porra, hã? Que porra, fã? Que porra, não? Será que há um bug? Não está passando nada ali mas ok. A minha Eagle Vision não consegue ver o baú mas ok. Ok, continuando para Nova Iorque. Cabalito. Bora. Isso é uma zona da fronteira que acho que a gente nunca veio, a gente nunca veio para este lado. Apesar de pode-se descer na direção geral de Nova York, claramente aqui não é. Cheito. É só que é que é um ponto de sincronização. Não, foda-se, o que era meu? Andá lá, Conner, fogo! Não, foda-se. 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 Ok. Ok. Meu cabelo. Tem que dar meu cabelo, caralho. Ah, está aqui. Let's go. Nova York deve ser aqui, de certeza, nesta saída. Oh, nice! Cidade diferente e nova. What? E começamos debaixo de água assim? Permanece na área. What the fuck? O que está acontecendo no jogo? Isto é um bug ou o quê? Ah. Hello! Valeu! Ora, Melta, vamos aproximar-nos de 3 quartos de hora do jogo, por isso vamos terminar por aqui. Já estamos aqui pertinho deste senhor para continuar a missão, mas, certamente que, antes de o fazermos, já vamos com 3 quartos de hora, que eu digo de vídeo, por isso vamos terminar acho que é o momento certo. Bem, próximo capítulo, vamos descobrir aqui em Nova York o que é que podemos fazer para tentar evitar que os planos para a senhora de George Washington aconteçam. Hoje foi um bom capítulo, tivemos noutra batalha, que aparentemente é histórica também da Revolução Americana, a batalha de Bunker Hill, que aparentemente não foi muito bem sucedida para os colonos, porque eles tiveram que retirar de lá e o líder de Israel decidiu que o objetivo mesmo da Revolução é tomar Boston e deixar uma mensagem aos americanos aí. E pronto, entretanto descobrimos este novo plano então para assassinar o líder dos Patriotas, o George Washington, e conseguimos umas roupitas novas de Boston para trazer aqui para Nova York e vamos conhecer Nova York como uma nova cidade, aparentemente a partir do próximo capítulo, agora que começamos a sequência 8, malta. E é isso, espero que tenham gostado, foi um bom capítulo, sem dúvida alguma, não se esqueçam de acompanhar as outras séries que estão no canal deste momento, já sabem, aos sábados o Total War Farrow com Ramses, terças-feiras desta série, do Assassin's Creed 3, quartas-feiras desta semana, amanhã, se vocês estão a ver este dia de estreia no seu dia, no seu dia de lançamento, exatamente, terça-feira, dia 14 de maio, então amanhã, dia 15, terminará, em princípio, a nossa série do Total War Troy, Total War Troy, perdão, Total War Rome 2, assim aqui é, Wrath of Sparta com Atenas, o que vai significar que nós em breve vamos ter aí uma nova, uma nova campanha, portanto o vlog de votação, ou o vídeo de votação para essa nova campanha irá sair entretanto aí, no canal, portanto estejam com atenção, e não se esqueçam também de ver a nossa série do WWE 2K23 Universe Mode, para dar as segundas com Raw, às vezes com SmackDown, uma vez por mês, ao domingo, um PV muito especial, a contar já com este mês de maio, é já no próximo vídeo, não podem perder, dia 19 de maio, o Hell in a Cell, e é isso malta, fiquem bem, beijos, abraços, muito palhaços, e até à próxima.